Estou aqui com o professor Mariano Júnior De História, minha matéria preferida Seja bem-vindo, professor Obrigado, obrigado Galerinha, tudo bom? Espero que você tenha se sentido confortável Fazendo a prova de hoje Que a partir da leitura dos textos Sua caminhada tenha sido super positiva Olhou a questão e disse É isso? Sei do tema Já vi o texto Conheça a charge Se abraçou e se sentiu seguro Segura e segura Na caminhada da prova de hoje A segurança de quem conhece a sua história A história do seu país Exatamente, exatamente E caiu muitíssimo Bom, professor, falando da prova Vamos aí falar da prova agora Qual foi o tema que mais apareceu? Porque a gente sabe que tem uma listagem de temas A Aluna in Action sabe Que são recorrentes nas provas Todos os anos Essa prova do Enem desse ano Qual foi o tema que pegou aí na prova De maneira mais abrangente? Quem olhou as dicas do Enem Action e viu lá a listinha dos temas mais comuns Viu presente de maneira muito notória As relações escravagistas ao longo da história do Brasil Que caiu tanto do período colonial quanto do período imperial E estava nas nossas dicas do Enem Action E caiu também, era Vargas, também de maneira muito contundente E de uma forma até Era Vargas, diria, surpreendente Porque caíram três questões Isso foi inédito, né? Até então Inédito no sentido de três questões De um período republicano Sendo que duas da chamada Era Vargas Aquele período ditatorial Centralizado do presidente Getúlio E depois do período da redemocratização Quem fez a prova ainda está fresca aí na sua memória Aquela questão que falava A respeito da reação popular Após o suicídio de Getúlio Vargas em 54 Então, aí surpreendeu um pouco Mas nada que trouxesse alguma dificuldade para os alunos, não É literalmente uma constatação estatística aqui Nada fora do padrão Então, a questão escravista De novo, um tema muito forte Inclusive, é uma das questões que irei comentar já já E era Vargas Ah, me permita mais um comentário? Com certeza, professor Fica à vontade É comum nas provas do Enem Que você tenha o trato a respeito de minorias Ou que, pelo menos, minorias sejam citadas E em Humanas Foi a primeira vez que foram citados os ciganos Ah, interessante A cultura cigana Sendo reprimida pelo Estado português No período colonial E aí, quem leu a prova Além da competitividade Se deleitou ali nos textos Era um texto superinteressante Que falava da comunidade cigana Sendo expulsa De Portugal Para a colônia Aqui, no caso, o Brasil E com limitações Limitações, não Ia ser gentil Mas não dá para ser Proibição Dos da língua Eles seriam proibidos De falar o seu idioma E de ensinar os seus filhos Como uma forma de matar A cultura de uma minoria E estabelecer a autoridade do Estado Bem severa, inclusive Bem legal, né, professor? Então, foi a primeira vez Que essa temática em específico Apareceu na prova? Sim, sim Foi sim De cigano Foi a primeira vez E é legal, né? Porque a gente sabe Que a prova do Enem Ela suscita muitos debates sociais, né? Então, nas redes sociais Nesse momento Com certeza estão comentando aí Essas questões que se destacam, né? Desses temas que aparecem Exatamente Dar visibilidade A grupos Ainda hoje A gente está falando De perito colonial Mas a comunidade cigana Ainda hoje É percebida Cheia de estereótipos Absurdos Marginalizados Sem muita noção De conhecimento A maioria da população E é interessante Exatamente para isso Para a galera olhar Poxa, os ciganos Vieram para cá Dessa forma Por que são perseguidos? E nos leva A estudar Não para uma prova Mas sim para Construir uma sociedade Mais interessante Que tem de se viver Olha aí, gente Enem é cultura É concentração social, né? Realmente é um período importante São dias importantes aqui Para a gente ter esses debates Aqui no país Falando de Brasil Sim, com certeza E agora o professor Mariano Vai lá para a nossa lousa Resolver as questões, né? Está todo mundo ansioso Pelas questões de história Pode ir, professor Obrigado Vocês repararam, gente? Que os professores Sempre ficam aqui sentadinhos Assim, eu tenho que dizer Pode ir, professor São meio tímidos Mas já já ele está chegando ali No nosso segundo estúdio Se você, né? Vou relembrar aqui os comunicados Se você ainda não baixou O gabarito extraoficial Está aparecendo o QR Code Aí na tela, tá? Baixe o gabarito Para você dar uma conferida lá Já conferiu as questões de história? Se você acertou todas Se você foi muito bem Com certeza Alguém que está assistindo aqui a gente Fechou a prova de história Gente, eu confio em vocês, viu? Se tem uma coisa que eu confio É no aluno É nem em action Então Vamos com calma, né? Também não vamos botar Tantas expectativas Mas vocês podem conferir aí O nosso gabarito extraoficial, tá? E agora o professor Mariano Já está lá com a Andréia No nosso segundo estúdio O Júlio Para resolver todas as questões, hein, pessoal? Duas Duas Vamos lá E isso, galera Estamos aqui com o professor Mariano Júlio O professor está com saudade de você Fazer muito tempo com a Andréia, né, Esma? Estava com saudade E está com saudade da Andréia Sim, sim, sim Era bom demais Ave Maria Era bom estar perto de vocês E agora a gente está bem pertinho aqui de vocês E eu sei que vocês estão comentando Eu falei do prêmio Professor, agora está todo mundo Quero prêmio Ai, meu Deus, prêmio Mas a gente quer pergunta também, viu? O professor comentou várias coisas super interessantes com a Carla Um dos ciganos Que é uma coisa, assim, sensacional de você saber De você conhecer mais sobre essa história Então mande perguntas Se você fez a prova E, vixe, eu vi essa questão, professor Mas eu fiquei com dúvida Mande para a gente Por favor Estamos aqui para ajudar Exatamente E eu quero lhe dar uma dica Se você quer ganhar o nosso sorteio Quer ter mais chances Posta selfie Assim, ó Sua selfie lá, ó Assistindo o Enem Action E com a nossa hashtag Correcando o EA, tá bom? Professor, você vai resolver primeiro a 47, não é mesmo? Vamos ver aqui Exatamente Nosso bingo do Enem Quais são as outras questões Essa questão nas outras provas, né? Sim Na prova amarela, que é a sua, é a 47, beleza? Na prova azul, questão 90 Na prova branca, questão 82 E na prova rosa, questão 70, tá certo? O professor vai resolver primeiro essa Depois ele vai resolver outra E antes dele resolver a outra Professor, você pode falar comigo Que eu falo para a galera essa mesma informação Das provas e tudo mais, tá bom? É com você, professor Vamos lá Pessoas bonitas do meu Brasil Você que está aí Esparramado na sua cama Ou na rede Ou no sofá Ou deitado no chão Não chores Você foi bem na prova Vamos aqui Questão número 47 Você tem aí uma gravura Com várias pessoas trabalhando Com recipientes na cabeça E diz assim A limpeza urbana através dos tempos É o primeiro texto Segundo texto A repugnante tarefa De carregar lixo E os dejetos da casa Para as praças e praias Era geralmente Destinada ao único escravo da família Ou ao de menor status ou valor Todas as noites Depois das 10 horas Os escravos conhecidos Popularmente como tigres Levavam tubos ou barris de excrementos E lixo Sobre a cabeça pelas ruas do rio A ação representada na imagem E descrita no texto Evidencia uma prática Do cotidiano nas cidades no Brasil Nos séculos 18 e 19 Caracterizada pela Meu lindo e minha linda Falar deste trabalho Dos chamados escravo tigre Que recebiam esse nome Porque à medida que caminhavam Com esses latões Esses recipientes Com os dejetos humanos E etc Iam lhe escorrendo pelas costas Marcando as roupas Deixando-as sujas Por isso recebem esse nome Era sem sombra de dúvidas Um dos trabalhos mais absurdos Aos quais os escravos Ou pessoas escravizadas Melhor dizendo Estavam submetidas Tanto que no próprio texto No texto 2 Melhor dizendo O que é que ele fala? Ele diz que era O único escravo da família Ou o de menor status Ou valor De tão desgraçada Que era essa função Pegar os dejetos Levar para a praia Limpar os barris Praia Ou lagoas Ou rios Ou praças Jogar fora Limpar os recipientes E trazer de volta Até mesmo Dentro Digamos assim Da micro sociedade Negra carioca Para pegar um exemplo específico Você tem uma hierarquização Dentro da própria Comunidade negra Onde esse mesmo Trabalhador escravizado Responsável por esses dejetos Também estava na base Dessa sociedade Africana do Rio de Janeiro Ou seja É uma atividade Em que o cara Encontra-se Numa condição De subalterno Tanto a sociedade Escravista tradicional Como dentro Da população Negra E aí ele pergunta É caracterizado Pela Aí a alternativa A Valorização Do trabalho braçal Tanto a atividade Em si Como o texto Já deixa de forma Muito notória Que não há nenhuma Forma de valorização Do trabalho braçal Quanto mais deste E o fato De serem pessoas escravizadas Fosse essa atividade Tão terrível Fossem trabalhos domésticos Fosse o trabalho No eito Na fazenda Qualquer tipo De atividade Feita por um trabalhador Escravizado Jamais haverá Valorização do trabalho braçal Porque ele está fazendo Exatamente porque As pessoas livres Não a querem Alternativa B Reiteração Das hierarquias Sociais É exatamente Essa alternativa Correta Está sendo reiterado A condição Subalterna dele Como negro E como trabalhador Nessa função Sacralização Das atividades Laborais É sagrado Exaltado De forma alguma Não é pessoal Alternativa D Superação Das exclusões Econômicas É a ratificação Dessa exclusão Econômica Ressignificação Das heranças Religiosas É o que traz Alternativa E E também bem Equivocado Que não diz respeito A cultura Mas sim A trabalho Ok? Acho que fica bem Notório Bem nítido O porquê Da alternativa B Vamos à segunda Questão Da minha resolução Mas vou chamar aqui A Andréa Para fazer O nosso Bingo do Enem Bingo do Enem Galera É isso Nossa próxima questão Vai ser a questão 63 Na prova amarela A questão 77 Na prova azul A questão 62 Na prova branca E a questão 48 Na prova rosa Galera Então fica ligado Se você pegou Um outro caderno Que não seja esse Que o professor Está resolvendo Já fica aí a dica De qual questão Ele vai resolver agora Tá bom? É isso galera Qual é você professor? Vamos lá Questão de número 63 Diz assim Por que o Brasil Continuou um só Enquanto a América Espanhola Se dividiu Em vários países Diz assim o texto Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho No Brasil Parte da sociedade Era muito mais coesa Ideologicamente Do que a espanhola Carvalho argumenta Que isso se deveu A tradição burocrática Portuguesa Portugal nunca permitiu A criação de universidades Em sua colônia Por outro lado Na América Espanhola Entre 1772 E 1872 150 mil estudantes Se formaram Em universidades locais Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda As universidades Na América Espanhola Eram em sua maioria Reacionárias Por que o Rueda Dizia isso? Apesar de ser Paralelo à América Portuguesa Algo diferenciado Porque eu tenho universidades Desde o século XVI Segundo o Rueda Essas universidades Voltadas para a elite colonial Espanholos, crioulos E para os peninsulares Espanhóis brancos Da elite que vinham Administrar o seu império A partir daqui Elas Como tinham a gestão do Estado Ou a forte influência Da igreja Ou os dois ao mesmo tempo Não traziam Uma ideia De revolução E liberdade plena Ou de contestações Mais profundas Certo? Continuando Nesse sentido O historiador mexicano Diz acreditar Que a livre circulação De impressos Jornais, livros E panfletos Na América Espanhola Que não era permitido Na América Portuguesa A proibição Só foi revestida Em 1808 Teve função Muito mais importante Na construção De regionalismos Do que propriamente As universidades Aí o Rueda Discorda Do José Murilo De Carvalho Que o Rueda Coloca o seguinte Tinha universidade Mas era reacionária Como já citei E quando ele fala Do material impresso Jornais Panfletos E etc Ele coloca Que nessa atividade Impressa Havia uma maior Liberdade de expressão E uma identidade Regional maior Que o jornal De Buenos Aires Tratava dos problemas Platinos O jornal De Lima Atual Peru Trazia à tona As questões Andinas Então você tinha A partir desses jornais E panfletos E livretos Impressos localmente Uma capacidade De demonstrar Os problemas E angústias locais Construindo esse regionalismo Mais que as universidades Que o José Murilo De Carvalho Levanta a hipótese De que essas universidades Teriam trazido Uma unidade Para a América Espanhola E não trouxe E fiz esse comentário Detalhado do texto Para sermos objetivos Aí na resolução Diz assim Os pontos de vista Dos historiadores Referidos no texto São divergentes Em relação Ao A alternativa correta É a alternativa A Papel desempenhado Pelas instituições De ensino Na criação Das múltiplas Identidades Na visão Repetindo Do José Murilo Teria sido importante Na criação Dessa multiplicidade De identidade E na visão Do Roeda Não Por isso Que a alternativa Correta É a A Beleza? Beleza Demais Professor Alternativa A De amor Alternativa A De André De aprovação Meu Deus Muito bom Então se você está Acompanhando aqui O NENX A aprovação não acerta A verdade é essa Com certeza Até porque Nossa plataforma Maravilhosa Completamente Gratuita Cheia de conteúdo Massa Você deve Se você está Se você está aqui É porque você deve Ter acompanhado Bastante a plataforma É só chegar É só chegar Ainda dá tempo De mandar o link Para a galera Seus amigos Porque a gente ainda Vai ter Outros professores Aqui na frente Resolvendo questões Então manda o link Lá no grupo Do TatsApp Que eu sei Que você tem um grupo Com todos os seus amigos Né não pessoal Todo aluno tem Todo aluno tem Aquele grupo Então manda o link Da live para a galera Para todo mundo assistir E pegar esse finalzinho Da live E comentar E participar do prêmio Exatamente Prêmio Sorteio Então se a galera Quer ganhar alguma coisa E quer ainda melhor Ganhar aprendizado Acompanha a nossa live Aí é mais sensacional ainda É a melhor coisa Conquistar a aprovação Meu Deus do céu É a melhor parte A vaga não Na universidade É isso É isso que a gente quer Vai dar certo galera